Descansei em Deus, confiei E Ele abençoou nosso amor Valeu a pena esperar por você Basta uma palavra do Senhor Pra o meu coração entender Que o tempo de Deus chegou para nós Lindas promessas, vamos viver Sonhos sensacionais, sonharei com você O nosso lar será chamado Casa de bênçãos do Senhor Descansei em Deus, confiei E Ele confirmou nosso amor Valeu a pena esperar por você Basta uma palavra Descansei em Deus, confiei E Ele abençoou nosso amor Valeu a pena esperar por você Basta uma palavra do Senhor Descansei em Deus, confiei E Ele abençoou nosso amor Para o meu coração entender Que o tempo de Deus chegou para nós E das promessas, vamos viver Sonhos sensacionais, sonharei com você Levante de Deus, confiei E Ele abençoou nosso amor E das promessas, vamos viver Sonhos sensacionais, sonharei com você Nosso amor valeu a pena espelhar por você. Gostou a palavra do Senhor para o meu coração.